Eu estou tão feliz de estar aqui, falando com você, dando deprimento para o público da TV Antinaméi, para o meu estético pecador, falando para eles da alegria que eu tive agora de saber o quanto eu sou amado por você, de verdade. Eu vou continuar nessa nossa trajetória. Deus não me levou, porque eu vou mais brincar com você nas caixas da sala. Isso é uma coisa importantíssima para mim. Não é pelo sucesso de fazer televisão. Não, não, isso é bobagem. Mas é pelo que eu tenho para mostrar para você. Eu tenho que mostrar para você, Deus no meu coração. Eu vou me chamar a você. Muito obrigado, continuo melhorando. Eu estou melhorando muito, mas eu preciso melhorar mais ainda. Eu quero voltar, eu tenho meu filho para me criar, tenho a minha família para me cuidar. Agradecer aos meus amigos que não me largaram de novo. Agradecer à família Ternadésia. Foram muito gentis comigo. Eu amo você. Eu quero dizer para você, cada hora que alguém chega aqui e parou você na rua, para mandar uma mensagem de amor para mim. Você não sabe o que o meu coração fica de alegria. E eu quero dizer que eu estou mais filho com Nossa Senhora, muito mais. Nossa Senhora é minha, é minha amada, é minha. Ela cuida de mim. Eu daqui a um dia já estou de volta. Lindo. Eu amo você. Obrigado, obrigado.